Cada hora é com a palavra. Para abenizar mais uma vez a nossa colega vereadora Marisol, eu já disse na oportunidade passada que é uma frente parlamentar importantíssima, porque leva à discussão um grande problema, que é a discriminação. Na medida que um ser humano é discriminado, ele passa a sofrer, ele passa a ter dificuldade. Eu disse naquele momento que é ruim ter dificuldade de aprendizado, mas é inconveniente e é problema você ter facilidade ou ser um superdotado. Então, voto favorável. Eu acompanhei nas redes sociais o apoio a essa frente. Eu acompanhei no dia a dia a discussão e a aprovação dessa iniciativa e ela vem de encontro aquilo que eu sempre defendi. Não fazer discriminação e defender as pessoas que realmente sofrem disso. Então, essa frente é positiva, tem meu apoio, tem meu voto e nós só podemos considerar isso uma iniciativa muito interessante e muito oportuna. Muito obrigado e votaria favorável.